Eu disse, olha, eu tenho aqui do bom, do melhor, eu não posso reclamar da comida, eu durmo de uma almofada real, eu bebo a água, que é a água mais mineral e mais pura que alguém pode tomar. Eu converso com as crianças, eu dou conselhos ao rei, mas o que eu queria mesmo era ser livre. Ah, isso não, isso não, de jeito nenhum, gente, o rei ficou assim revoltado com aquela resposta e voltou para o seu palácio. Passou algum tempo, o rei voltou e ele ia fazer uma longa viagem e chegou perto da pássaro e disse, olha, meu amigo pássaro, eu estou indo viajar, eu vou lá para os lados do oriente, foi de onde eu te trouxe e eu gostaria de saber se você quer algum recado para a sua família de lá. E o pássaro diz, claro, meu rei, muito obrigado, eu gostaria sim, diga a eles que eu durmo uma cama real, que eu bebo a melhor água, a água mais pura que existe por aqui, que eu como do bom e do melhor, mas o que eu queria mesmo era ser livre. Chegue lá, suba na montanha mais alta que encontrar, vire à direita, ali vai ter uma árvore e lá estarão os meus parentes. E assim o rei fez, ele viajou, chegou, resolveu todas as questões reais que ele tinha que resolver com o rei de lá. E no final da viagem, subiu no alto da montanha mais alta que tinha, olhou para a direita, viu uma árvore e disse, trago aqui notícias de um parente distante. Lá no meu reino mora um pássaro e ele pediu para avisar que ele come do bom e do melhor, que ele dorme numa cama real, que ele toma água mais pura, mas que tudo o que ele quer é um dia ser livre. E nessa hora, os pássaro silenciaram e lá de cima, caiu um pássaro morto. O rei ficou assim, sem palavras. Chegou no castelo, chegou no palácio e com muita dor, sem saber muito como falar, mas ele era o rei, ele precisava ser justo. E ele chegou para o seu amigo pássaro e disse, olha, meu amigo pássaro é de Rio Oriente. E eu tirei todas as notícias, eu contei tudo para ele. Exatamente o que você me pediu, subi na montanha mais alta, olhei para a direita, encontrei os seus parentes e disse a eles. Só que nessa hora, lá de cima, um pássaro caiu morto. Nessa hora, ele disse, é meu irmão. Dizendo isso, ele esprofiniu, deu o último suspiro, caiu morto dentro da gaiola. Gente, se naquela vez, o rei de Fábio senta lá, mas agora ele tinha ficado sem pensamentos. Muito triste, ele abriu a gaiola, colocou um pássaro assim, bem perto da janela, ficou olhando para aquele pássaro, pensando que ele tinha feito um recado. Nessa hora, quando o rei se distraiu um pouco, o pássaro levantou e lançou o voo. Quando estava lá em cima, de um jeito que o rei não podia mais encontrá-lo, ele disse, você levou o recado meu e trouxe uma resposta. Aquele que era melhor, ele me disse, liberdade, liberdade a gente não pede, liberdade a gente conquista. Obrigada. Obrigada.